A paz de Jesus, irmãos, eu louvo a Deus mais uma vez por poder pregar a sua palavra. Para mim não existe privilégio maior. Também agradecer ao pastor Silas por estar confiando nesse culto tão seletivo a mim, o menor da casa. Por favor, abra sua Bíblia. No livro de Ruth, capítulo de número 1, No livro de Ruth, capítulo de número 1, até o verso de número 6. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus dois filhos. E era o nome deste homem, Elimeleque, e o nome da sua mulher, Noemi, e os nomes de seus dois filhos, Malon e Quilion, e frateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma orfa, e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase dez anos. E morreram também, ambos, Malon e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus dois filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto, na terra de Moabe, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Irmãos, o primeiro capítulo do livro de Ruth começa com uma família tendo que fazer escolhas, tendo que tomar decisões. E nós somos a soma de todas as nossas decisões. Decisões mudam destinos. E a decisão que você tomar em tempo de crise vai determinar como será o seu futuro. Em tempos difíceis, em tempos de crise, nós somos tentados a tomar a decisão errada. Eu vou repetir. Em tempo de crise, em tempos difíceis, nós somos tentados a tomarmos as decisões erradas. Não se precipite. Em tempos difíceis, em tempos de crise, nós somos tentados e nos precipitamos em nossas decisões. em tempos difíceis, em tempos de crise, nós queremos fugir. A Bíblia nos fala, em Gênesis capítulo 12, sobre um tempo de crise que aconteceu na vida de Abraão. No capítulo 12, diz que houve fome sobre toda a terra, como houve nos dias de Elimeleque e Noemi. E Abraão se sentiu tentado a tomar uma decisão. Ele disse, eu vou para o Egito. Mas no capítulo de número 26, do mesmo Gênesis, Deus fala com Isaac, filho de Abraão, não desça ao Egito. Fica na terra que eu te mostrarei. Não faça aquilo que teu pai fez. não tome a decisão que teu pai tomou. Quem sabe você está aqui hoje, assim como a família de Elimeleque. Porque o texto diz que uma grande fome chegou até a terra de Belém. Quem sabe você também está passando por tempos difíceis, por um tempo de crise. e você, como pai de família, como chefe de família, está se sentindo tentado a tomar decisões erradas, decisões precipitadas, que podem trazer consequências irreversíveis para a sua família, para o seu casamento e para os seus filhos. eu te aconselho hoje pela palavra de Deus a você orar a Deus, buscar a Deus e pedir uma direção a Deus para a decisão que você precisa tomar, para que você não se precipite e coloque em ruínas a tua casa, a tua família e todo o projeto que Deus tem para a sua vida. sabe, irmãos, a Bíblia diz que nesse tempo de fome que veio sobre a terra de Judá, sobre a terra de Belém, fez com que Elimelec se precipitasse e saísse imediatamente de Belém e fosse para a terra de Moab. Como já disse, o texto diz que houve fome na terra. Mas foi a fome que fez com que Elimelec saísse eu acredito que não. Não foi a fome que fez com que ele saísse, mas foi o medo da fome. Vou repetir. Não foi a fome que fez com que ele saísse, mas foi o medo que ele teve de sentir fome. Como assim, pastor? Se você observar o texto do capítulo 1 ao capítulo 4, você vai perceber que Boaz era contemporâneo de Elimelec. Boaz era da mesma geração que Elimelec. Mas ele não saiu de Belém. Ele não foi peregrinar nas terras de Moab. E a Bíblia não fala sobre outra família que saiu dali. A Bíblia fala que Elimelec saiu dali. Nunca tome decisões baseadas no seu medo. Nunca tome decisões baseadas nas suas percepções humanas. O medo é um agente inibidor de capacidade. O medo te trava. O medo te paralisa. O medo faz com que você veja coisas que não existem. Vocês lembram de Mateus capítulo 14 a partir do versículo 22? quando Jesus vem andando sobre as águas e os discípulos veem Jesus e pensam é um fantasma. Era um fantasma? Não, não era um fantasma. Eles gritaram com medo. Porque o medo faz você ver coisas que não existem. Você está vendo o chifre em cabeça de cavalo. Tempestade dentro de um copo d'água. Eu quero declarar sobre a sua vida esta noite. que você é alvo do cuidado de Deus. A tua família está debaixo da bênção de Deus. Do favor de Deus. Não fique preocupado com o que a mídia está falando sobre 2023. Não fique preocupado com os pessimistas. Não fique preocupado com os profetas do caos. Ore. Busque a Deus. Peça a direção a Deus ainda que as coisas pareçam ser óbvias. Vocês lembram de Gênesis 46? José manda as carruagens de faraó buscar com seu pai Jacó e seus irmãos para habitarem no Egito na terra de Gózen. No delta do Nilo a região mais fértil de todo de todo Egito afinal de contas o filho dele era o governador de toda a terra. Eu vou ver meu filho e além do mais meu filho manda em tudo. Mas quando Jacó partiu ele para em Berseba oferece um sacrifício ao Senhor porque ele queria a resposta e quem quer a resposta tem que estar disposto a oferecer sacrifício. E Deus fala com ele não temas em descer ao Egito. Ora, a gente entende por inferência do texto. Se Deus diz não temas em descer é porque ele estava com medo. E ele parou ofereceu uma oferta e Deus confirmou vai. Eu te recomendo hoje vem para Berseba com Jacó ainda que as coisas pareçam óbvias certas não é isso aí espera um sinal de Deus. Aleluia. Espere uma confirmação de Deus espere Deus falar contigo Deus vai falar contigo Deus vai usar o profeta dessa casa Deus vai falar contigo em sonhos Deus vai te dar revelação vai falar contigo na palavra mas não tome decisões precipitadas que vão colocar em risco a sua família e a sua casa ah eu vou eu vou para Portugal Deus falou eu vou para América Deus falou eu vou sair daqui da igreja vou para tal lugar Deus está nisso ou você está sendo motivado por percepções humanas ou por medo ou por pressões externas o que levou ele a tomar essa decisão não foi ele mesmo foi as pressões externas que ele estava sofrendo a poder no nome de Jesus você não vai ser levado pelo medo você não vai ser conduzido pelo medo você não que vai te dar direção na 1 capítulo 1 versículo 3 diz que em meio a tormenta e em meio a tempestade ele tem o seu caminho Deus tem um caminho para tirar disso tudo aí não tem buraco fundo fundo poço aonde a mão dele não te alcance aonde a mão dele não te pegue espere no Senhor espere em Deus louvado seja Jesus e eles saíram de Belém gente Belém significa casa de pão que ironia né casa de pão mas não tinha pão eles eram efrateus efrata significa frutífero da terra de judá que é terra dos louvores eles saíram da casa do pão da terra dos louvores eles saíram do lugar frutífero e foram sabe para onde eles foram habitar em Moab vou te dizer o que é Moab o salmo 108 o próprio Senhor diz isso salmo 108 versículo 9 o próprio Senhor diz que Moab seria para mim como uma bacia de lavar os pés Deus está dizendo é um lugar imundo em Moab eles adoravam Deus Quemos o Deus que exigia sacrifícios humanos sabe quem foi Moab fruto de um incesto de Ló com sua própria filha os moabitas eles eram impedidos proibidos de participarem da assembleia do Senhor foram eles mesmos que negaram pão e água quando Israel saiu do Egito foram eles mesmos que contrataram Balaão para amaldiçoar Israel quando eles saem da terra dos louvores quando eles saem do lugar frutífero quando eles saem da terra do pão e vão para Moab eles estão deixando de ter uma cobertura espiritual eles agora passam a não ter mais uma cobertura espiritual e agora eles vão para o lugar da morte eles pensaram que iriam morrer em Belém vamos morrer vamos morrer vão embora daqui e para onde eles foram achando que lá estava a providência que lá estava o socorro foi lá mesmo que eles morreram fica no lugar que Deus te colocou porque o melhor lugar para se estar é o centro da vontade de Deus quem sabe esse lugar que você está pensando é lugar de vida e você está dizendo não, não, não fica na prova aqui esperando o milagre esperando o escape esperando o livramento porque se você fosse precipitar esse lugar que você está pensando que é lugar de vitória vai ser o lugar da tua morte e o lugar do teu sepultamento espera mais um pouquinho daqui a pouco a sorte vai mudar gente não é mal que dure para sempre daqui a pouco Jeová libera uma palavra de vitória sobre a tua vida desce um decreto do céu desce um comando o quadro muda a porta se abre e o milagre acontece louvado seja o Senhor o versículo 21 do capítulo 1 Noemi diz que perdeu tudo ela perdeu tudo ela disse olha cheia eu parti e vazia eu estou voltando sabe acreditado era feliz e não sabia agora já era já passou e a irmã Noemi aqui teve que segurar toda a rebordosa e ela abalada emocionalmente você não tem ideia do que era uma mulher sem marido nos tempos bíblicos era destinada a medingância ia virar pedinte favores essa mulher aqui agora abalada emocionalmente sabe o que que ela faz no versículo 13 ela culpa a Deus ela culpa a Deus pelo seu sofrimento e ela diz a mão do Senhor fez isso Deus tinha alguma coisa a ver com isso irmão Deus mandou eles irem então no final não vai dizer que foi Deus ah porque foi Deus Deus permitiu Deus quis assim e a isso aqui a gente tem que tirar o chapéu para Davi Davi não dava um passo sem consultar o Senhor irmãos quem foi o profeta do período de Salomão não tem porque o governo de Salomão foi um governo de sabedoria sabedoria e deu no que deu reino dividido as mulheres as mulheres perverteram o coração dele e foi adorar os deuses dessas mulheres Davi nunca deixou de reinar sem essas duas coisas a arca e o profeta Davi nunca deixou de reinar sem a presença e sem a palavra profética os profetas Natan Samuel e por aí vai Davi quando estava em Keila senhor eu vou continuar aqui nessa cidade os moradores de Keila vão me entregar na mão de de Saúl vão pode ser daí que eles vão te entregar Davi consultava o senhor primeiro Samuel capítulo 30 em Ziclag quando os amalequitas entram pelo sul e tacam fogo em Ziclag Davi diz senhor perseguirei esta tropa irmãos olha isso perseguirei eu esta tropa sim Davi pode ir você está autorizado quando Jônatas e Saúl morrem na batalha do Monte Juboa contra os filisteus Davi diz senhor eu vou para onde é para ajudar mas senhor eu não posso errar eu não posso dar um passo em falso que lugar de Judá vai para Hebron e quando ele chega em Hebron ele é ungido rei sobre Judá o que Deus está querendo falar com a gente consultemos ao senhor oremos ao senhor até que o céu se rasgue e a resposta chegue a resposta chega pastor a resposta chega deixa eu te falar uma coisa querido a oração tem um poder extraordinário a oração tem um poder tão extraordinário que ela tem o poder de mudar o decreto do próprio Deus pastor você está exagerando não eu não estou exagerando Isaías capítulo 38 diz que Deus fala ao profeta diga a Ezequias que ele coloque a casa dele em ordem porque ele vai morrer e Isaías diz olha Deus manda tu colocar tua casa em ordem cara tu vai morrer isso é problema teu quem falou foi Deus não foi? se Deus falou está falando aí o rei coloca a cara na parede e começa a se humilhar e começa a orar e começa a falar com Deus Deus eu tenho andado na tua presença eu tenho sido fiel a ti Deus falou profeta volta mas eu já entreguei tudo volta diz para Ezequias que estou acrescentando a ele 15 anos de vida irmãos se pela oração de um homem Deus mudou o próprio decreto dele a oração muda decretos se a oração mudou o que Deus disse não vai mudar o que o médico disse se a oração mudou o que Deus falou não vai mudar o que o juiz falou o que esse gerente diretor falou há um poder da oração porque a oração muda decreto de Deus e o decreto dos homens e a balada psicologicamente no versículo 20 do capítulo 1 ela diz não me chame mais de Noemi agradável doce me chame agora de Mara porque eu me tornei uma mulher amarga ah irmãos a gente já viveu um pouquinho talvez não o suficiente mas um pouquinho 20 anos como pastor de igreja aconselhando parece que às vezes a história se repete passa com um fibo na minha frente assim famílias felizes prósperas uma decisão errada colocou tudo a perder que às vezes você vê aquela irmã que a marca dela era o sorriso completamente amargurada triste emocionalmente estraçalhada por causa da decisão do conge por causa de uma decisão errada que mudou todo o curso daquela família mas sabe o que eu aprendo com Noemi? sobrou só Noemi morreu Elimeleque morreu Malon morreu Quilion mas se Noemi está viva tem proposta eu vou repetir se Noemi está viva é porque ainda tem proposta chegou a hora do regresso capítulo 1 versículo 6 e ouviu-se em Moab que Deus havia visitado seu povo com pão e ouviu-se em Moab que Deus havia visitado seu povo com pão quando eu li isso irmãos eu pensei a Serimeleque tivesse esperado um pouquinho só a Serimeleque esperasse um pouquinho mais talvez ele não tivesse morrido talvez os filhos dele não tivessem morrido quem sabe a morte que bateu na tua casa não foi física mas foi morte espiritual aqueles filhos que estão desviados marido desviado mulher desviada eu não sei o que está acontecendo mas Deus está mandando te dizer quem sabe você chegou hoje aqui arrebentado estraçalhado eu vou embora eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo vai fazer não você vai dobrar o joelho no chão você vai falar ao Deus que muda decretos e ouviu-se dizer que Deus visitou o seu povo com pão e ouviu-se dizer que Deus visitou o seu povo com pão há um tempo de visitação que é o praia Shebe nasce há um tempo de visitação de Deus para tua família há um tempo de visitação de Deus para tua casa e toda vez que Deus visita Deus traz fertilidade quando Deus visita Sara em Gênesis 21 ele traz um bebê ao ventre daquela que era estéreo está chegando um tempo em que Deus vai visitar o seu povo Deus vai visitar a nossa igreja Deus vai visitar a sua família Deus vai trazer recursos alguma coisa vai acontecer espera só um pouquinho Max ela disse eu vou voltar sabe eu vou voltar para para o lugar frutífero eu vou voltar para o lugar que eu nunca deveria ter saído eu vou voltar para a terra dos louvores eu vou voltar para a casa do pão você sabe que o pão era um símbolo da presença de Deus os pães da proposição também eram chamados de pães da presença o pão era um símbolo da presença de Deus Deus está visitando o seu povo tem maná tem pão tem providência Deus não vai deixar faltar não irmãos eu tenho eu venho de parte essa palavra profética para declarar isso para a sua vida não tem crise não tem tempo ruim não tem nada e nem ninguém que possa impedir de Deus visitar o seu povo o céu está aberto em nossa direção irmãos isso é para quem crer e por isso que nós somos crentes nós acreditamos nisso no Deus de toda providência estende as tuas mãos porque eu vou profetizar não vai faltar o pão na tua mesa não vai faltar o teto para te cobrir não vai faltar a vestimenta Deus não vai deixar faltar Deus não vai deixar faltar o ano de 2023 está se aproximando eu quero declarar isso sobre a sua vida Deus não vai deixar faltar 2023 como não deixou faltar em 2022 dois anos de pandemia faltou Deus não deixou faltar Ele vai prover alguma coisa Ele vai fazer mas o escape vai chegar o livramento vai chegar uma porta vai se abrir Deus vai prover as nossas necessidades foi o que disse Davi olha eu tenho uma coisa pra contar pra vocês eu fui moço e agora sou velho o que ele está dizendo eu já vivi o suficiente pra ver tudo nessa vida menos duas coisas o que Davi? um justo desamparado e nem a sua descendência amendigar o pão a tua descendência não vai bater na porta de ninguém na tua descendência não vai ter pedinte na tua descendência não terá mendigos a tua descendência será poderosa na terra aleluia 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 pastor e depois desse vento todo que passou aleluia aleluia você olha em tua volta e vê o que sobrou e vai viver do que sobrou como dizia o filósofo aristóteles levanta sacode a poeira e dá volta por cima e vamos viver porque está vivo e se está vivo tem proposta chegou a hora do regresso e ela volta para a terra dela você acha coincidência você acha coincidência noemi chegar no tempo da colheita quando ela chega em Belém era o tempo da cega da cevada ela chega no tempo da colheita irmãos podem me chamar de doido de louco mas eu vejo um tempo de colheita sobre a sua vida sobre a sua casa colheita fala do que pastor colheita fala de restituição o tempo que foi perdido o tempo da fome o tempo sem colher o tempo da prova porque quando é prova é prova irmão mas quando chega o tempo da colheita quando chega o tempo da bênção até aquilo que era para dar errado dá certo a história começa com fome mas termina com colheita eu vou repetir a história começa com fome mas termina com colheita eclesiastes 7 8 diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas louvado seja o nome do Senhor o hoje não vai determinar o teu amanhã a história começa com mortes mas termina com vida aleluia 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 glória a Deus começa com morte mas termina com vida Deus vai nos surpreender irmãos o melhor está por vir aleluia eu creio nisso tão certo como o sol vai se levantar amanhã mais uma vez aleluia glória a Deus você conhece a história né as duas noras uma fica orfa fica né ela não vai porque irmãos quando chegar o tempo da colheita o tempo da virada nem todo mundo vai participar disso tem pessoas que não vão poder te acompanhar vocês lembram quando no capítulo 13 14 Abraão está se aproximando do altar em Beté a Bíblia diz que Ló se aparta dele e o texto mais adiante vai dizer e falou Deus com Abraão logo após quando Ló se apartara dele Deus ficou sem falar com Abraão e voltou a falar com Abraão depois que Ló se apartou dele qual Ló que precisa sair da sua vida para você voltar a ouvir a voz de Deus pastor tem coisas que precisam sair da nossa vida precisa porque quando você se aproxima do altar você se aproxima de Belém se aproxima da terra dos louvores nem todo mundo vai suportar isso Gênesis capítulo 35 eu já vou concluir Deus diz a Jacó Jacó sobe imediatamente para onde? para Beté Jacó reúne a família os empregados todo mundo diz ó deu ruim tirai pois dentre vós todos os ídolos como assim? ele sabia? ele sabia que tinha mas como chefe de família ele sabia que tinha mas tolerava tirai pois dentre vós todos os ídolos limpai-vos purificai-vos e trocai as vossas vestes por que Jacó? porque para onde a gente está indo? nada disso pode chegar perto e estamos indo para onde para onde Jacó? para Beté casa de Deus estamos indo para onde Jacó? estamos indo para o altar que meu avô edificou o senhor Beté é o lugar da presença Beté é o lugar da glória e o altar rejeita tudo isso o altar não suporta isso o altar espelha isso e o texto do capítulo 35 diz que Jacó ele começa a cavar um buraco debaixo uma árvore e diz assim joga tudo joga tudo joga tudo e Jacó jogou todos os ídolos e tapou o buraco quando eu li isso o Espírito de Deus falou comigo não falou contigo não falou comigo Alfredo tem coisas na sua vida que não precisam ser tiradas não tem que ser sepultadas definitivamente tem coisas na minha vida que não precisam ser apenas tiradas elas precisam ser sepultadas porque Deus quer te levar para um lugar especial é o lugar da glória o lugar da manifestação o lugar que ele vai te revelar coisas secretas ocultas é o lugar da transformação é o lugar da presença é o lugar da penso e nada disso pode ir e Deus está dizendo para você hoje para mim também é tempo de sepultar coisas definitivamente estamos indo para Belém estamos indo para a terra do pão para providência para o milagre é terra de louvor é terra de frutificação e nada disso vai nos acompanhar Ruth vai mas Orva fica aí você conhece a história ela vai com Ruth e aí Ruth se engraça lá para a banda de Boaz Boaz se empolga era o parente remidor mais próximo de Elimelec e aí ele se casa com Ruth e aí Ruth tem uma criança no capítulo 4 versículo 16 de Ruth diz que Noemi pega essa criança no seu colo criança fala de alegria sim ou não gente? já viu criança dentro de casa? é alegria o tempo de choro foi substituído por um tempo de? virar um tempo de alegria Deus é especialista em fazer isso você vai voltar a sorrir porque vira um tempo de alegria agora a criança fala daquilo que é novo Elimelec havia morrido os filhos haviam morrido mas agora chegou uma criança a frustração de ontem não vai impedir a felicidade de hoje mais uma vez a frustração de ontem não vai impedir a felicidade de hoje a história começou com morte mas terminou com vida uma criança algo novo está vindo algo novo aí irmãos nós como seres humanos nós pensamos assim não tem mais jeito a minha história terminou aqui acabou aí eu estava lendo a Bíblia irmãos como você lê em casa amém a Bíblia diz que é o texto a Bíblia quando a Bíblia fala sobre sexo a Bíblia tem umas linguagens diferentes e conheceu Adão a Eva isso é um ato sexual e conheceu Adão a Eva e ela teve um filho e o chamou de sete porque disse ela Deus me deu no lugar de Abel quando ele o isso o Espírito Santo falou meu coração Alfredo eu sou o Deus que reparo perdas e preencho lacunas que aos homens são consideradas impreenchíveis Deus dá sete no lugar de Abel você imagina aquela mulher que perdeu o marido que perdeu os filhos para mim acabou agora irmãos agora ela está na fazenda de Boab agora não cata mais agora não é mais pedinte agora ela está com Ruth como patroa dona de fazenda que virada maravilhosa o fim da história foi maravilhoso a tua história não terminou ainda lembre não importa o que você está vivendo a tua história ainda não terminou Deus vai te surpreender ele é o Deus de surpresas e virá um tempo de surpresas um tempo de coisas novas um tempo de uma geração nova e por último no capítulo 4 versículo 14 as mulheres da cidade quando viram aquela cena disseram bendita seja Noemi porque o teu nome será afamada por toda Israel aí eu fui ver no dicionário esse negócio aqui do dei um google aí eu fui ver sinônimos para afamado ilustre famoso irmãos e depois disso tudo a história dela foi contada por toda Israel e se tornou famosa e ilustre eu vou liberar essa palavra porque eu sei que você crê a tua história vai ser contada e eu vou além gerações futuras contarão a nossa história falarão dos nossos feitos a nossa geração será lembrada Deus pode fazer isso pastor pode Deus pode me levar a esses patamares pastor pode ele é o Deus de Daniel 417 a saber do altíssimo pertence domínio do reino dos homens e ele o dá quem quer e até o mais simples o coloca sobre todos Deus abençoe sua vida Deus abençoe a sua casa Deus te dê paz amém